Os problemas de calçamento na Vila Industrial em Bauru foram cobrança do vereador José Roberto Segala na sessão ordinária desta segunda-feira. Mostrei imagens em que há uma erosão que está levando não só a calçada, mas já está afetando o leito da rua. E é uma erosão que está para dentro do terreno da Conab. A Conab teria que fazer ali um trabalho muito sério de construir um muro de contenção, porque está dentro do terreno dela. E segundo o nosso secretário do meio ambiente, em contatos que já manteve, a Conab está entendendo que quem tem que fazer o muro é a prefeitura. Ora, o que eu estou pleiteando é que o prefeito entre em contato, não mais o secretário, mas o prefeito entre em contato, porque o problema é muito sério. Isso está deixando ali os munícipes com obrigação de caminhar pela rua, ao invés de caminhar pela calçada, não tem condições de caminhar pela calçada. E o lugar é muito movimentado e é em curva. Então, isso significa que muitas vezes o motorista acelerado não vai ver as pessoas. E já tivemos acidentes graves ali no local. Portanto, o problema é muito sério e está precisando de uma atenção urgente.